Estamos de volta com a previsão do tempo desta quinta-feira, gente. Temperatura máxima para Três Lagoas hoje, 39 graus. É, não muda muito não, viu? De ontem para hoje não mudou nada. E olha, não tem previsão de chuva para hoje aqui também, não em Três Lagoas, tá? Agora, nas demais cidades aqui da região leste, cai aquela chuvinha no final da tarde e também no início da noite. Bora saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas? Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, diretamente lá do centro de Três Lagoas, né? Estava por lá hoje de manhã. Olha aí, tempo firme aqui na nossa cidade, né? Sem previsão de chuva para esta quinta-feira. E amanhã faz o mesmo calor que hoje, viu? Amanhã tem 39 graus em Três Lagoas, mas com uma diferença, chove no final da tarde. Vamos saber aqui como que fica o tempo e também as temperaturas para sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25, máxima de 39. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 39 também. Água clara, mínima de 25 e máxima de 38 graus. Por lá, chove na maior parte da tarde, tá? No período da tarde, chove em água clara. Aparecida do Taboado, por lá, mínima de 24 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 38. Inocência, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Gente, calor continua. Chove um pouquinho, vem aquele mormaço, né? Onde que faz esquentar mais ainda. Então, 39 graus é a temperatura mais alta hoje aqui em Três Lagoas e amanhã também.